Exatamente, vamos esperar que assim seja. A Argélia tem bons pugilistas, mas aqui trata-se de boxe. E de facto não vale só o palmarés que os pugilistas trazem consigo. Vale também aquilo que acontece no meio do quadrilátero. Espero que se evidencie esta vantagem aqui no meio do quadrilátero. Muito bem, então vai arrancar dentro de instantes mais um confronto envolvendo a seleção argelina. Na circunstância vamos tendo, vamos ter melhor, Haidt Becker. Representando então a seleção da Argélia e vai confrontar o Patrick Nguemaleu. Começa então o combate. Entram os dois com alguma tranquilidade, tentativa de controle dos golpes do adversário como tem sido o habitual nesta primeira ronda. Exatamente. Como habitualmente, o combate de estudo, lançam golpes ali, a ver se estudam-se mutuamente. Os camarões vão lançando os golpes e a Argélia também vai procurando ali jogar no meio do quadrilátero, rodopiando ali como um peão, usando o jab para ver se põe o seu adversário em ordem. E estamos assistindo a um belo combate em termos de estudo. Vamos ver se depois isso se traduz num excelente combate em termos de golpes, como está a evidenciar neste momento. O argelino procurando ali o ataque, mas também o camarones não lhe dá tréguas e não lhe facilita a vida. Temos que admitir que nesta final estamos a ter combates muito intensos, sobretudo nesta categoria de masculino. Estamos a ter combates extremamente intensos e bonitos de se ver. Sim, grandes combates, são grandes senhores no boxe, tecnicamente muito bons e eles grimem muito bem, lançam golpes poderosos e estão muito bem no meio do quadrilátero. São grandes pugilistas e estamos a assistir bons combates. O árbitro agora quer intervir, mas acho que não havia necessidade de intervir. Acho que ele pede para que haja mais boxe, mas de toda maneira eles estão a jogar boxe. É de facto. Muito bem. E é a pedir para que o adversário não faça aquilo que está a fazer neste momento e procure jogar mais boxe. E é uma maneira interessante de apreciar o combate. A maneira como eles posicionam os pés no meio do quadrilátero mostram de facto que eles estão ainda em condições de fazer o segundo e o terceiro assalto. Porque quando começam ali a rastejar os pés significa que não têm habilidade para aguentar os combates. E eles aqui posicionam-se muito bem, lançam os golpes, levam as homoplatas a moverem no lançamento dos golpes. Mas está renguido o combate. Um belo combate. Está renguido o combate. O posicionista argelino tenta a todo custo dar golpes que lhe permitam pontuar de forma significativa, mas também é uma reação, digamos, extremamente flexível por parte do seu adversário. Sim, o camaranês também não se resigna. Tem feito um combate interessante, responde ao seu adversário e joga muito bem, procura meter os golpes, não foge à luta. É daqueles combates que, no fim, dizemos que está tudo ao critério do júri. Exatamente. Porque assim, de forma, digamos, é prévia, é difícil chegar à conclusão de quem pode ganhar este assalto. Sim, há um equilíbrio, embora aqui o júri tenha que ter um olho acentuado para ver quais são os golpes que conotaram, quem fez maior esquiva e quem jogou melhor. Termina então o primeiro assalto. Vamos visitar os resultados para vermos quem leva a melhor, para vermos quem está em vantagem neste combate. Muito bem. Está então em vantagem a seleção argelina a conseguir três golpes. notas positivas do júri. Está em vantagem, neste primeiro ronda, ou nesta primeira ronda, a seleção, a seleção da Argélia, representada por Aitbeca Jogarta. Vamos, então, partir para a segunda ronda e começa agora. Leva a melhor o posulista da região Nortenha de África, o argelino, o Aitbeca Jogarta. Os versos conseguem, então, resistir ou garantir esta vantagem no segundo assalto. Para já, a seleção argelina está à frente e vai mesmo tentando gerir esta vantagem. Mas, recordo-vos, telespectadores e internautas, que isto não é muito pela forma como começa. Sim. E estamos a ver ali o camaronejo a procurar dar uma réplica ao argelino. Apesar do argelino ter vencido o primeiro assalto, ele não se resigna e procura a luta. E a vantagem, atenção, a réplica não foi uma distância considerável. Foram três pontos positivos, três notas máximas para o argelino e duas para o camaronejo. O que significa que há um equilíbrio, mas, como é sabido, tem que sair um vencedor em todas as rodas. Exatamente. Por isso é que o júri é sempre ímpar, justamente para desempatar. Mas mostra que há um equilíbrio no combate. Muito bem. Vamos continuar, então, com este combate que está bonito de se ver. É, vai, então, o argelino tentando aplicar a tática de permitir que o adversário liberte os punhos, liberte os braços para poder, então, golpear e pontuar. Exatamente. Ele, quando bate embaixo, é justamente para ver se obriga o adversário a abrir a guarda e depois, com seus potentes golpes, ou de esquerda ou de direita, procurar meter o punho mais poderoso e pontuar. Ou então, noquear o adversário, como fez agora. E ele vai pontuando. Muito bem. Porque ele joga ali com o gancho e depois procura meter o jab, ou então, a direita de direita. Ou direita de esquerda. Muito bem. Muito bem agora o Camarones. Está a ressuscitar. Está a ressuscitar no combate. É, está intenso, está intenso este combate. E atenção que... E atenção que... Pode sair daqui uma vitória para o Camarones neste assalto. Parece já estar meio descontrolado o pujolista argelino. Está a ser golpeado com alguma frequência. Intensidade, exatamente. E golpes que têm vindo a conotar. Há aqui uma tendência agora do Camarones mudar o jogo. Mas continua um combate equilibrado. E olha, Aurélio, que vai ali à equipa técnica da Argélia, orientando o pujolista para afastar-se, sempre que sentir que há um ataque dinâmico e rápido por parte do seu adversário. Termina então a segunda ronda. Quem, eventualmente, está em vantagem, Aurélio? Sim, continua o equilíbrio. E eu penso que a vantagem pode ir para a parte de um ou do outro. Não houve assim uma vantagem nítida. Porque o pujolista dos Camarones procurou vencer o assalto. Mas, na verdade, houve o equilíbrio. Vamos ver o que é que decide o júri. Vamos então fazer uma visita aos resultados desta segunda ronda. Uma vez mais, a seleção da Argélia a levar melhor com uma pontuação com três números positivos. Neste caso, uma pontuação máxima. Uma vez mais, temos a Argélia em vantagem neste segundo assalto. Vai mesmo sendo pela necessidade de haver um vencedor no assalto. Mas está arranhido isto, Aurélio. Exatamente. Por isso é que agora vemos o Camarones a dar tudo por tudo. Porque só um coelho pode lhe safar. Porque o combate tem sido equilibrado. Mas com ligeira vantagem para o Argelino. E agora o Camarones sente que leva desvantagem. Porque os seus treinadores, os segundos, também vão lhe explicar o que está passando no meio do quadrilátero. E dão-lhes a orientação no sentido de ele poder virar o jogo. E às vezes resulta, às vezes não. Vamos ver o que é que acontece aqui. E já estamos a ver o Camaronejo a levar alguns golpes. Por parte do Argelino. Parece estar a ficar um pouco desconcentrado o Camaronejo. Sim, aqueles golpes conotados também vão lhe enervando. Quando ele sente que não está a acontecer o que ele preveu, que era de facto pontuar. E aquela irritação surge e ele pode até descontrolar-se e perder o combate. Está a perder neste momento, mas pode perder definitivamente, se ele não mudar a maneira de jogar e não conseguir noquear o adversário. A equipa técnica argelina vai dando orientações ao pugilista para fazer a contenção do tempo. Exatamente. O acento está a notar os golpes e também está a jogar a meia distância e aquilo dá-lhe espaço para que ele possa resistir mais tempo e ganhar o combate usando a inteligência. Está nervoso o Camaronejo. Exatamente. Nota-se que está, de certa forma, um pouco descontrolado. Sim. É, cansado, meio descontrolado e vai perdendo o controle do jogo. Sim, ele agora só pode vencer por Q. É o que ele está a procurar neste momento. Se assim não for, o Argelino vai levar a vitória para casa. E parece que vai mesmo levar porque os golpes estão a ser de forma muito pouco objetivas por parte do Camaronejo, vai atirando a... Sim, já sem descendimento para pontuar, ele vai lançando os golpes como que uma forma de automatização. Ele não tem eficácia nos seus golpes, mas está lá e se apanha a face do adversário. Não sei o que pode acontecer, mas ele procura, de facto, lançar os golpes. Muito bem. Este momento de pausa pode favorecer, de certa forma, o pugilista Camaronejo que tenta dar um Q.O. ao seu adversário. A pressão do Argelino não está a ajudar muito na reação do Camaronejo. Sim, mas o Argelino vai também ouvindo ali as orientações dos seus segundos, a ver se... Ele olha sempre para o seu staff e vê se cumpre as orientações, a ver se ganha tempo e levar o combate até o fim. Se ele leva o combate até o fim, ele vence. E, de facto, essas pausas favorecem bastante ao Argelino, tanto que ele não muito preocupa-se com essas orientações de pausa dadas pelo Argelino. E termina, então, o combate... Com, naturalmente, a vitória da Argelia. É, já, de facto, um festejo por parte dos Argelinos, depois do que aconteceu no combate anterior, em que o pugilista foi, então... foi golpeado e... deve mesmo de abandonar o ringue antes de terminar sequer a primeira ronda. A esta felicidade por parte dos Argelinos neste combate contra os camaroneses. A seguir, então, vamos ter o combate entre Barrocos e Maurícias. Sem dúvidas... Sem dúvidas, não podia ser diferente. Repetiu o que se passou no meio do quadriláteo. A vitória é justa da parte do Argelino e foi um bom combate. Muito bem, vamos, então, ao...